TVD Notícias no ar pra você, boletim epidemiológico divulgado na última sexta-feira com 222 casos confirmados de coronavírus e 11 óbitos em Divinolândia de Minas. Assim como o leste de Minas, a cidade saiu da onda roxa nesta última sexta-feira por decisão do governo do estado. Novas definições são aguardadas. Vacinação já atinge 1.064 pessoas com a primeira dose e 631 com a segunda dose da vacina contra o coronavírus. As doses recebidas até o momento foram 1.928, de acordo com a Secretaria de Saúde. O município de Divinolândia adquiriu esta semana um novo veículo para a Secretaria de Educação. Mesmo em tempos de pandemia, o veículo irá suprir as necessidades como o transporte de imobiliários e alimentos advindos da agricultura familiar, preparando-se para a volta às aulas na cidade. Criado oficialmente no dia 22 de abril, a Associação Quatro Patas para atuar na proteção aos animais em situação de rua em Divinolândia de Minas. A Associação iniciará suas ações assim que for formalizado o registro oficial, de acordo com a legislação vigente. Agora vamos falar do tempo e das temperaturas na próxima semana. A semana começa com o tempo nublado, a parcialmente nublado, com previsão de chuvas a partir de terça-feira. As mínimas são de 17, 18 graus e máximas entre 27 e 29 graus. DVD Notícias fica por aqui, voltando durante a semana com outras informações para você. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho